Deixa eu chamar o MCKM Mr. M, vem pra cá, vem pra cá, KM Mr. M, seja bem-vindo, viu? Tudo bem? Prazer. Primeira vez, hein? Primeira vez, pode falar no seu microfone. Primeira vez no programa do Jacaré. Ô, KM, já tem quantas músicas gravadas? Onze já. Onze músicas e todas lá na internet pro pessoal tá curtindo, né? Tem umas duas lá já ainda. Quantas? Duas. Duas? Bacana. Como é que o pessoal faz pra tá acessando você na internet? Pesquisar no Facebook, lá no Facebook. Que homem Rodrigues já me acha lá. Como? Que homem Rodrigues. Que homem Rodrigues? É isso? Então tá bom, telefone o seu pra shows ou KM? MCKM Mr. M, seu telefone pra shows. É 88286493. DDD é 11? É 44, Paraná. Paraná, opa, tá aí, rapaz. Ó o menino, ó o menino do sul, não é? Maravilha. O que que é, ó? É perto da Cris. A Cris falou assim que faz o perfil dela. Não, ele não é de perto. A Cris tá bem longe do Paraná, né, Cris? Tá bem longe do Paraná. Tá lá em Santa Catarina. Ela tá lá pra pé de Camboriú, aquela região ali, né? Né, Cris? Então tá bom. Ô, KM, eu te agradeço, viu? Você vai cantar pra encerrar o nosso programa. Sucesso pra você. Leva o nosso abraço lá pro sul. Leva o nosso abraço lá pro Paraná. É o sim, pode deixar. Então fica aqui pra você cantar. Gente, obrigado pelo carinho. Beijo no coração. Eu quero agradecer todos os nossos convidados de hoje, viu? Reizinho da Bahia. Obrigado, Reizinho. A essa dupla maravilhosa que eu adorei ter recebido aqui. O amado e o Antônio. Sucesso. Muito mais sucesso pra vocês, viu? E agradecer você também. Obrigado pelo seu carinho. E nós nos vemos através das ondas da televisão. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Tchau e até logo mais, se Deus quiser, pra encerrar o nosso programa. MCKM, Mr. M. Tchau, Brasil! Programa do Jacaré. Eu quero mandar um salve pra Mari Luiz, por ele, o salve Paraná, hein? Tô de Camaro, é na porta do baile. A novinha comenta quem tá dentro desta nave. É eu, MCKM. Do meu lado, o mistério é M. Pra quem tem olhos verdes, o vermelho vem da natureza. E vive Bob Malê. E vive Bob Malê. Eu tô fechadão, é junto com os irmãos. Na rua das casinhas, das conexão. Geralt tá comentando quem é esses mano. Com o cordão de ouro. E tá de Quique Silva, é Lacoste, ou de Oocle. E tá de Quique Silva, é Lacoste, ou de Oocle. Pra quem tem olhos verdes, o vermelho vem da natureza. E vive Bob Malê. E vive Bob Malê. Eu tô fechadão, é junto com os irmãos. Pra quem não era nada, hoje eu sou patrão. Perfume, tchuete, o cabelo vem cortado. Só ando com relógio, o quê? Reportado. Só ando nas favelas, é junto com os irmãos. Na rua das casinhas, das conexão. Geralt tá comentando quem é esses mano. Com o cordão de ouro. Eu tô fechadão, é junto com os irmãos. Pra quem não era nada, hoje eu sou patrão. Perfume, tchuete, o cabelo vem cortado. Só ando com relógio, o quê? Reportado. Só ando nas favelas, é junto com os irmãos. Pra quem não era nada, hoje eu sou patrão. Perfume, tchuete, o cabelo vem cortado. Só ando com relógio, o quê? Reportado. Só ando nas favelas, é junto com os irmãos. Na rua das casinhas, das conexão. Geralt tá comentando quem é esses mano. Qual o cordão de ouro e tá de Kiki Silva? Lacoste ou de Oakley? E tá de Kiki Silva? Lacoste ou de Oakley? Pode, boboide, boboide, boboide dos humildes. Pode, boboide, boboide, boboide dos humildes. Ação no Facebook, MCKM, Mr. M. Siga nossa página lá, hein? É mais ou menos assim, ó. Pra quem tem olhos verdes, sul, vermelho, vem da natureza. Valeu, hein? Vai segurando, velho.